Por exemplo, coisas que passam pela tradição e chegam até a nós, coisas que às vezes até ferem a doutrina de Cristo e colocam junto com o sacrifício de Jesus Cristo para ser salvo, e aqui corre-se um perigo muito grande. Aí nós dizemos que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente para a salvação. Pastor Ney, só queria pedir para o senhor citar algo dentro desse contexto concreto para quem está ouvindo, uma tradição que fere, por exemplo, a doutrina, fere o nosso doutrina. Só para contribuir. Nós temos um dogma, no nosso cremos, temos a igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Então esse é um dogma nosso. Aí vem, não vou dizer a geração inteira, parte dessa geração e diz que não precisa mais de igreja, inclusive as sembraianos. Outro, não precisa mais ter um local específico para a adoração. Mas aí o senhor fala que isso é uma tradição ou um dogma? Não, vai sendo transmitido através da tradição. Criando-se uma nova tradição. A tradição vai transmitido. É uma transmissão, né? Porque tradição, pastor Fábio, dentro da minha definição, extraído, é transmissão, compartilhar, comunicar, dogmas, usos, costumes, doutrinas. Isso é tradição. O problema é definir os termos. Então dentro desse dogma, a igreja para nós é coluna e firmeza da verdade. Ponto. Isso daqui é absoluto. Não tem como mudar isso daqui. Mas vem essa nova geração aí e quer mudar isso. Então isso fere as sagradas escrituras e a doutrina de Cristo. Como que eu vou excluir a igreja de Cristo? Viu, pastor? Mas aí tem um controvérsia aí. Você já me opõe. Tem um outro detalhe também, pastor. Eu ia falar um negócio aqui, mas o pastor Lincoln me abortou. É a criação de uma nova tradição aí. Ministerialmente falando, nós temos um ensinamento que nós herdamos dos nossos pais. Que você não pode colocar qualquer pessoa no ministério. Tem que ser experimentado no trabalho. Ontem conversamos sobre isso. O que acontece com essa nova geração? Ele aceita Jesus hoje, já que é sentado na cadeira do meio. Isso fere a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. Isso fere os ensinamentos que os nossos pais nos transmitiram. Tradição. Exemplos claros aqui. Um outro, dogmas. Falando de forma bem sustanciosa. Batisco o Espírito Santo com as evidências de falar em línguas estranhas. Nós já temos novos jovens, obreiros, nosso meio, dizendo que não é necessário você falar em língua estranha. Um outro dia eu estava ministrando no Congresso de Jovem. Chegou um líder e falou assim, eu sou batizado, pastor. Mas nunca falei em línguas estranhas. E eu provo para o senhor que eu não preciso falar em línguas estranhas. E aí ele pega textos da Bíblia para provar que não preciso falar em línguas estranhas. Porque o texto que nós usamos para falar que precisa não existe. E aí? Como não existe? Não existe. Que o falar em língua é a maior evidência. A maior evidência do batismo é a mudança de vida e a inclusão de dons. Mas nem todos têm o dom de falar em língua. Mas a Bíblia diz, tem todos, porventura, o dom de falar em línguas. Profetizam todos. Tem todos os dons. Então, assim... Eu não estou discordando do senhor. Eu estou defendendo a posição de um jovem do dia de hoje. Deixa eu voltar para o assunto aqui. Agora, veja bem. Tradição. Falar de tradição. O que eu entendo por tradição, que nós estamos alongando. E eu entendo completamente. O pastor Ney quis dizer. Agora, o que eu entendo de tradição... Tradição. O que ele leu. O que eu leio aqui. A palavra que vem do latim. Essa transferência de aprendizado que vem de pais para filhos. Então, veja bem. Eu vou falar aqui de algo... Dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Cada um de nós dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Uma tradição. Uma tradição. Quando chegava a visita em casa... Entendeu? Nós não podíamos sentar na mesa. Tinha que sentar na mesa só depois que a visita saía. É uma tradição. Exato. Agora, eu posso... Não. Errado. Vamos dizer assim. Então, errado na sua opinião. Na dele. Pois é. Na dele. Na dele. É certo. E eu não vou falar para ele. Mas hoje o senhor faria isso com seus filhos? Não. O senhor mudou a tradição. Ótimo. Parabéns. Mas nós não estamos discutindo de mudar a tradição. Nós estamos falando aqui que isso é uma tradição. Agora, não quer dizer que eu vou ensinar isso para a minha filha. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A tradição... Ela é passada de geração para geração. O dogma, não. O dogma, ele é essencial e qualquer geração que vira aí não pode mudar a dogma. Os nossos dogmas não podem ser mudadas. Ela pode ser passada. Não, ela é passada. Não é porque no seu caso, por exemplo, o senhor já parou aí. Mas o meu pai passou para mim. Mas parou. Ela é passada. Ela passou, ela chegou em alguém. Ela chega sim. Ela chegou até ele. Mas a partir dele pode ser mudada. O que é que... Agora eu tenho uma nova tradição. Agora a questão do dogma. Eu formei uma nova tradição. Da igreja. Cada um de nós aqui dá uma tradição. Agora a questão do dogma. Agora a questão do dogma. Para mim, a definição de tradição é um veículo carregado de dogmas, usos, costumes, doutinos que a gente leva a algum lugar. Não, mas é diferente. Mas é diferente. O dogma. O dogma. O dogma é um termo de origem grega que significa literalmente. Base. O que se pensa é verdade. É verdade. Não muda. É uma base. É uma base. O que se pensa é o dogma. O que é? Dogma. A tradição. O que é a tradição, gente? A tradição é uma transmissão aprendida. Que pode ser errada e passada. Por exemplo, o dogma. Mas eu falei. Quer que eu diga uma tradição? Eu vou dizer uma. Ela pode ser uma tradição. Ela chegou aqui, eu posso mudar dela. Não, na nossa igreja. Vou falar uma tradição. Nós erramos. É errado. Mas não chega a ser... Mas olha bem. Nós não consagramos a ceia? Sim ou não? Sou consagra a ceia? Eu oro pelo pão e pelo caras. Sou consagra? Eu oro pelo pão e pelo caras. Depende da colocação da palavra consagração. Tem gente consagrando. Não, então... E nós assistimos todos consagrando. A definição dos termos. A palavra consagração é uma palavra complicada. Consagra, Senhor. E se o senhor pegar os católicos, a tradição do catolicismo, vai... Lá não é tradição, é dogma. Nós é tradição, mas lá é dogma. Transubstanciação. Nós, símbolo... Fica aqui dentro da nossa igreja, professor. Vou puxar. Vou puxar. Vou puxar. O nosso é... Tanto um como o outro erra. Porque nós falamos que é o símbolo do corpo de Cristo. Quando o senhor pergunta o que é o corpo de Cristo, os membros da sua igreja não sabem responder. Eles vão achar que aquilo é o símbolo de Jesus. A carne de Jesus. E o corpo de Cristo é a igreja. Então, aquilo é o símbolo da igreja. Mas, tradicionalmente, nós erramos e ensinamos errado. E hoje está difícil de um jovem que entende, que estuda, que faz teologia, ouvir o seu pastor. Porque ele fala, meu Deus, o pastor vai consagrar a ceia lá. Posso dar um exemplo de tradição dentro da nossa igreja? Sim, pastor Fábio. Parece que gera até um escândalo, mas não é. Veja bem. Mergulhar uma pessoa nas águas. Como os nossos pais nos ensinaram e nós fazemos. Não é pegar a pessoa, mandar ela colocar o dedo no nariz, tampar o nariz, a gente pega e joga ela para trás. Isso é uma tradição. Me prova que isso não é uma tradição. Isso é uma tradição do passado. Você sabe como é que os judeus batizam? A pessoa fica em pé, ele mergulha. A pessoa é a pessoa que fica em pé depois. Ele só abaixa a pessoa e a pessoa levanta. Mas isso não é uma tradição. Mas é uma tradição passada. Desde que seja imersão, pode ser de bruxo, pode ser de costas, pode ser de pé. Então, mas é uma tradição. O nosso contexto de igreja é a gente chegar e ajoelhar. É uma tradição. Consagrar, por exemplo, consagrar algo na igreja. Hoje em dia as pessoas chegam na igreja, nem ora, só ajoelha, não automático. Isso é feitiçaria. Vamos consagrar aqui o instrumento que o irmão comprou. Isso é feitiçaria. Se consagrou, o irmão não pode tocar. Está consagrado. Só Deus pode usar. Ô, pastor Lincoln, não é tradição hoje o costume de chegar na igreja e ajoelhar? O pessoal nem ora, mas pela tradição chegou, ajoelhou e levantou. Tanto é a tradição que lá no gabinete, sabe o que aconteceu? Talvez esteja assistindo aí essas queridas irmãs. Mas eu acho uma boa tradição. Chegaram no posto de saúde, as três. E quando chegaram no posto de saúde, aquelas cadeirinhas todas enfileiradas, uma delas dobrou os joelhos de assombra. Isso ficou marcado. Mas é uma tradição. Fábio, essa tradição que você citou, que eu não vejo dessa forma. A tradição é a comunicação, compartilhamento, a transmissão, sabe? O que é que foi transmitido? Isso é um costume. Não. Isso daí se encaixa onde? Um uso, um costume, uma doutrina, uma doutrina... Uma tradição, nós herdamos. É um costume. Ah, mas herdamos o quê? Tem tradição que é costume. Tem costume que é tradição. Mas como é que dá o nome para isso? Essa prática... Religiosidade. Essa prática. Não, essa prática. Qual é o nome? É uso, é costume, é uma doutrina, é um dogma. Uma tradição. Não, tradição é você compartilhar, comunicar e transferir. Mas não está errado, pastor. Ok, ok. Não está. Estou ensinado isso. A definição do termo, gente. Os irmãos chegam, adoram. Mas é isso que eu estou falando, pastor. Esse é o problema, a definição do termo. Foi transmitido oralmente isso aí. A definição do termo. Passaram adiante. Passaram adiante. Passaram para nós. Ok, mas não passaram para você. Passaram isso, de chegar na igreja e desmaiar. Como é que é o nome disso? É aí que está o detalhe. Tradição. Não, tradição é o passar. A ação. Vai lá para o vernáculo da palavra. Você vai ver. Tradição é o passar. Passar. O que você está passando? Por exemplo, tradição é o copo. O que eu vou tomar nesse copo? O suco. O suco. Ok? Só falando para o pessoal de casa que isso aqui é suco mesmo. Sim, é suco. Eu não bebo bebida alcoólica não, tá? Isso aqui é suco. Viu? É que nem... Isso daí. Na minha visão. É tradição passada, pastor? É por isso que as pessoas confundem as coisas. Veja bem. A tradição. Orar com os olhos fechados. É tradição. Costumo é outra coisa. Nós vamos chegar lá e... Nós estamos muito superficial. Eu acho que a gente está muito superficial nesse assunto. Não, não. Tem que aprofundar. Não, mas vamos chegar. A gente chegar na igreja e ajoelhar é o quê? Tradição. É uma tradição. Passada de pai para filho. Ok, é tradição. Por quê? Teve a ação. Mas o que é que foi transmitido para você? Ele quer que você faça de orar. Não, 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 não. Porque tem um nome para essa prática. Qual é o nome que o senhor quer falar? É um costume. É costume, gente. Mas tem costume que é tradicional. Ela é ampla. Ela é ampla. É um costume tradicional. Não. O costume não pode ser... Tradição em suma é você transferir. O que que meus pais me transferiram? Meu filho, chegou na igreja, dobra o joelho e fale com Deus. Isso se transformou em uma prática costumeira. Toda vez que eu chego na igreja. Isso foi transmitido a mim através de meus pais. Esta ação, esta ação dá o nome-se de tradição. E as coisas vão ficando tradicionais. Por quê? Meu pai me ensinou. Chega na igreja, dobra o joelho e fala com Deus. Então é isso daqui, ó. O copo ou a taça é a tradição. O que está dentro é o costume, é o uso. Pode ser um dogma, pode ser uma doutrina. Porque dentro da tradição você transfere para as pessoas. É o que você acabou de ler. Ou eu ouvi errado aí? Sobre o dogma. Leia a tradição. Tradição. Tradição é uma palavra com origem no termo em latim, traditio, que significa entregar ou passar adiante. Ok. A tradição é a transmissão de costumes. Transmissão de? Costumes. Eu não ouvi. Transmissão é o quê? Costumes. Eu não ouvi. Transmissão é o quê? Mas aí o senhor concorda com ele? Mas aí o senhor concorda com ele? Memórias. Memórias. Rumores. Rumores. Crenças. Crenças. Lendas. Valores. Lendas. Eu não falei que um costume é tradição. É isso aí, gente. Vocês estão...